Música Ok, irmãos, então vamos para a nossa aula 14. E na aula passada nós concluímos a nossa análise do capítulo 2, ok? Então nós vimos que o capítulo 2, ele lida, é um capítulo onde Paulo vai dar várias orientações, exortações para Timóteo. Especialmente relacionado ao ministério de Timóteo ali na igreja, ok? Ok, aqui o apóstolo Paulo, irmãos, ele começa instruindo Timóteo ou renovando seu apelo quanto ao ânimo de Timóteo. Você deve se lembrar no capítulo 1 que ele anima Timóteo quanto ao seu compromisso com Cristo e com Paulo. No capítulo 2, ele anima Timóteo agora quanto ao seu serviço. Nós vamos ver hoje que Timóteo certamente estava triste, estava desanimado à luz do seu aparente fracasso na sua batalha contra os falsos mestres. Então no capítulo 2, agora Paulo vai querer animá-lo quanto a isso. Então no capítulo 2 dos versículos de 1 a 13, é onde ele começa este ânimo, ok? Onde ele dá várias recomendações, fala a respeito de ser soldado, de ser lavrador, de ser atleta, de se associar com Cristo. E então a partir do versículo 14, que é o que nós vimos na aula passada, o apóstolo Paulo então vai dar orientações precisas, ok? Orientações quanto ao dever, a necessidade de Timóteo alertar as pessoas, de Timóteo cuidar de que ele mesmo seja alguém preparado, de que ele evite. Então Paulo está dando conselhos, dizendo para Timóteo como é que ele poderia continuar progredindo na sua empreitada contra os falsos mestres, ok? Esse é o assunto aqui do capítulo 2. Depois então, só lembrando mais algumas coisinhas, o apóstolo Paulo, ele volta o assunto para Timóteo propriamente dito no versículo 20, dizendo, falando de Timóteo acerca da sua preparação pessoal. Que ele então se purificasse para ser um vaso de honra, sabendo que dentro de uma casa há vasos para honra e vasos para desonra. Instruindo como Timóteo poderia cultivar o caráter ou cultivar em si mesmo o perfil de alguém que é distinto dos falsos mestres. Que é um assunto bastante recorrente nas cartas de Paulo a Timóteo e a Tito. Então ele diz para Tito fugir das paixões da mocidade, também diz para Tito repelir essas questões insensatas, e depois ele diz para Tito não ser contencioso, mas ser alguém brando, alguém capaz de ganhar os outros por meio do amor e da paciência. Agora então nós vamos entrar na análise do capítulo 3, ok? Que é um dos capítulos mais curtos do livro de 1 Timóteo, mas nós vamos tentar manter isso, a nossa análise, duas aulas por capítulo, ok? Então vamos lá. Ok, irmãos, então vamos agora iniciar a nossa análise do capítulo 3. 1 Timóteo 3. Agora nós vamos avançar, certo? No capítulo 3, versículos de 1 a 17, onde o apóstolo Paulo fala a respeito da preparação para dias difíceis. Este é um texto, irmãos, onde o apóstolo Paulo, pela última vez, vai lidar diretamente com a questão dos falsos mestres. E deve ser entendido também à luz do propósito de 1 Timóteo, que era estimulado. Por isso, no versículo de 1 a 9, ele começa falando a respeito da realidade dos falsos mestres, ok? Então ele vai colocar os falsos mestres no seu espectro correto. E então, nos versículos de 10 a 17, ele vai fazer um apelo à perseverança de Timóteo, na verdade, contendo nesse texto um dos textos mais conhecidos e mais importantes das Sagradas Escrituras, que é o que diz que toda escritura é inspirada por Deus, ok? Então nós vamos, nesta aula, ver os versículos de 1 a 9. Na próxima aula, ver os versículos de 10 a 17, ok? Então vamos lá. Bem, irmãos, aqui nós temos este parágrafo de 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Neste parágrafo, o apóstolo Paulo, ele muda um pouquinho o seu foco de Timóteo para os falsos mestres. E então, ele coloca os falsos mestres dentro de um contexto teológico especialmente escatológico. Neste parágrafo, certo, de 1 a 9, só há uma indicação ou um imperativo a Timóteo no versículo 5. Foge também destes, porque o assunto agora é Paulo tentando mostrar para Timóteo ou ensinando a Timóteo a enxergar os falsos mestres da perspectiva correta, especialmente de uma perspectiva escatológica, ok? E então, a segunda partezinha, você tem aqui duas partes neste parágrafo. A primeira parte, versículos de 1 a 5, é onde o apóstolo Paulo, mais uma vez, como você já deve ter percebido, ele coloca uma lista de características ou de qualidades. No caso aqui, é uma lista de vícios, certo, que colocam, que vão ensinar a Timóteo a enxergar os falsos mestres dentro dessa lista. A segunda parte do parágrafo, os versículos de 6 a 9, também tenta mostrar para Timóteo quem, de fato, quem, de fato, os falsos mestres são e qual fim eles vão ter, ok? Então, o apóstolo Paulo pretende, então, com esse parágrafo de 1 a 9, mostrar para Timóteo e estimular a Timóteo a continuar a sua luta contra os falsos mestres. Então, o ponto aqui é o quê? A contínua influência, irmãos, dos falsos mestres naquela igreja, isso estava ou poderia indicar para Timóteo uma falha na sua tarefa, ok? Nós percebemos, tanto em 1 Timóteo quanto em 2 Timóteo, que Timóteo tinha uma tendência ao desânimo. E, pelo fato do apóstolo Paulo estar colocando agora em foco os falsos mestres, mostrando para Timóteo, tentando convencer Timóteo sobre alguns elementos do surgimento desses falsos mestres, o que nós temos, então, de indício é que Paulo quer mostrar para Timóteo, ou animar Timóteo, mostrando que, na verdade, ele não tem falhado, certo? Que, na verdade, o que está errado, está errada, é a sua perspectiva sobre os falsos mestres. Então, o problema de Timóteo não era a falha na sua tarefa ministerial. Então, note que no capítulo 2, o apóstolo Paulo reitera coisas que ele já havia dito. Então, Timóteo sabia o que fazer e Paulo, então, só reitera. Agora, Paulo vai mostrar para Timóteo que o problema não era que ele havia errado no seu tratamento com os falsos mestres. O problema, a questão é que ele precisa entender os falsos mestres da perspectiva correta, ok? Então, ele coloca, ele vai colocar aqui os falsos mestres dentro de uma perspectiva teológica. Ou seja, pessoal, isso aqui, já tirando uma lição, o tamanho do problema que nós temos é sempre dimensionado, ou pode ser, sempre não, mas pode ser dimensionado pela perspectiva em que nós o analisamos. Então, por exemplo, digamos que na sua igreja você tenha casos de adultério. E então você começa a ensinar na sua igreja sobre isso, trabalhar bastante sobre isso, pregar sobre o assunto. E então, dois meses, três meses depois, trabalhando assim, outro caso de adultério. Você continua trabalhando firme, com discipulado, com ensino, pregação, então outro caso de adultério futuramente. Você pode analisar isso de duas perspectivas. A primeira perspectiva é que você está falhando, que você está fazendo do jeito errado, que você está sendo um mau pastor, que você está desqualificado, que você não ensina bem, ok? A outra perspectiva é você ler essa situação de um ponto de vista teológico. O primeiro ponto de vista, ele é bem pessoal. O segundo ponto de vista é um ponto de vista teológico. Como seria uma leitura teológica? Você entender como as pessoas são e o que as pessoas fazem à luz das Escrituras. é você entender que as pessoas são o que são e são capazes de fazer o que fazem pelo ensino da Palavra de Deus. Então, por mais que ensina esse, por exemplo, que por mais que você pregue a verdade, tudo é uma questão do coração do homem. Se o coração do homem é inclinado à verdade, ocorre transformação. Mas se o coração do homem é rebelde, não importa quantas vezes você ensine, não importa quantas vezes você apele, o homem vai insistir no erro. Então, note duas formas de ler a situação. Uma forma pessoal, que causa desânimo, e uma leitura teológica correta, à luz das Sagradas Escrituras. É isso que Paulo vai fazer aqui e é isso que a gente precisa aprender. A entender as situações e as dificuldades dos nossos ministérios de um ponto de vista bíblico e não de um ponto de vista pessoal, para que nós não desanimemos, mas para que continuemos firmes. Então, como é que o apóstolo Paulo coloca aqui os falsos mestres na sua perspectiva correta? Ele coloca os falsos mestres na perspectiva escatológica. Ele diz, sabe, porém, isto. Essa palavrinha traduzida aqui por sabe, irmãos, ela tem a ideia de entender. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, Timóteo, eu quero que você entenda isso que eu vou dizer. O que nos transparece, então, era que existia uma falha de entendimento, uma falha de compreensão, como a gente tem dito aqui. Então, Paulo está dizendo, compreende, então, ou dessa maneira, certo? Compreende isso. Que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, que últimos dias são esses? Lá em 1 Timóteo, eu já expliquei para vocês que a expressão últimos dias, ela tanto se refere aos últimos dias da história, antes da vinda de Cristo, quanto se refere, mais especialmente, ao período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, é uma expressão que tem que ser entendida à luz do seu contexto, ok? Na teologia paulina, a expressão últimos dias sempre se refere a este período entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Você pode confirmar isso, por exemplo, em Atos capítulo 2, quando o Pedro fala da descida do Espírito Santo como sendo nos últimos dias, se referindo ao seu tempo. Você tem em Hebreus capítulo 1, versículo 2, nestes últimos dias, Deus nos falou por meio do Filho. Então, nós estamos nos últimos dias desta Era, esperando a chegada da Era por vir, ok? Então, o apóstolo Paulo diz que esta Era, ela é marcada por tempos difíceis. Então, note, irmãos, como isso é importante de se entender no ministério. Nós vivemos tempos difíceis. Então, você não pode se desanimar, se frustrar com aquilo que você sabe que as coisas são assim. Então, você se frustra quando você espera tempos fáceis e acaba se dando conta que os tempos não são fáceis. Agora, você precisa entender que nós vivemos em uma Era onde os tempos são difíceis. As coisas não são fáceis, ok? E os tempos são difíceis, irmãos. Note no versículo 12, por causa daquilo que os homens são. Então, muito embora o apóstolo Paulo utilize um tempo futuro, pois os homens serão, se você for no versículo 5, o apóstolo Paulo diz, foge destes. Ou seja, ao mesmo tempo que é futuro, é presente. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é referindo-se aos últimos dias como no tempo futuro, mas Timóteo sabia que isto era uma marca desta Era, ok? Então, é como se Paulo estivesse falando de Timóteo dos tempos que ele iria passar dali em diante. Mas são os tempos presentes. Os homens são difíceis. É essa a ideia. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que uma marca dos últimos dias é que os tempos são difíceis. Por quê? Porque os homens são difíceis. E aí, o apóstolo Paulo apresenta uma lista de 18 vícios típicos da humanidade. Muito embora, irmãos, aqui o apóstolo Paulo queira falar a respeito dos falsos mestres, ele repete uma lista muito parecida com outras listas de descrição do caráter do ser humano. Então, aqui você tem uma lista descrevendo o ser humano em seu estado de pecado para que Timóteo entendesse os falsos mestres dentro dessa perspectiva e os seguidores dos falsos mestres também dentro dessa perspectiva. Então, o que é que Paulo está dizendo? Que os últimos dias são difíceis. Porque os seres humanos são egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, enfim. Toda essa lista aqui que o apóstolo Paulo descreve e que nós não precisamos explicar todas elas, ok? Mas, a ênfase aqui, irmãos, são de vícios característicos dos seres humanos e que alguns deles são evidentes nos falsos mestres. Então, o apóstolo Paulo já disse que os falsos mestres são blasfemadores, são arrogantes. Ele fala aqui de pessoas ingratas e desobedientes aos pais. Se você se lembrar muito bem lá de 1 Timóteo capítulo 5, ele fala da necessidade da família sustentar a sua mãe viúva, certo? Então, pode ser que Timóteo estivesse enfrentando problemas com isso também. E ele diz que é porque as coisas são assim, certo? As coisas, as pessoas são assim, as pessoas são desobedientes, as pessoas são egoístas. A surpresa, irmãos, deve ser quando você encontra pessoas que não são isso daqui. Isso seria uma grande surpresa, certo? Impossível você encontrar uma pessoa que não transpareça nada desses vícios. Mas, surpreendente, pelo menos, é quando você encontra pessoas que lutam e crescem para não serem, para não apresentarem esses tipos de vícios aqui. Isto sim é de se surpreender. Então, no ministério pastoral, não esperem que a sua pregação, o seu ensino vai fazer com que a grande maioria das pessoas jamais cometam os pecados, jamais retornem aos seus pecados, jamais desobedeçam a sua autoridade, jamais critiquem você, falem mal de você pelas costas, jamais sejam egoístas, jamais falem mal uns dos outros, jamais briguem uns com os outros, não. Fique surpreso quando isso não acontecer, porque nós vivemos nos últimos dias e isso é a marca dos últimos dias, ok? Então, veja que o apóstolo Paulo, ele termina dizendo que os homens são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade. E aqui, então, o apóstolo Paulo vai encerrar a sua lista, divulgando algo que primeiro Timóteo mostra, que era uma das principais marcas dos falsos mestres. Eles tinham uma forma de piedade, uma piedade exterior, um asceticismo exterior, uma espiritualidade exterior, mas negam o poder da piedade. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que o poder da piedade cristã é algo interior, é algo que se exercita, é algo que vem por meio do Evangelho. Eles renegam aquilo que de fato causa piedade em nós, que é o Espírito Santo. Eles, então, assumem uma forma de piedade exterior. Então, o apóstolo Paulo diz, foge também destes. Esse segundo, segundo a parte do parágrafo, irmãos, então, é quando o apóstolo Paulo vai mostrar para Timóteo, certo? Quem é de fato e o que de fato vai acontecer com os falsos mestres. Veja que ele diz, pois entre estes se encontram os que penetram. Veja, aqui o apóstolo Paulo está colocando os falsos mestres na perspectiva correta. Entre esse tipo de homem, típico dos últimos dias, se encontram os falsos mestres. Então, Timóteo entenda que os falsos mestres são apenas uma expressão do tipo de ser humano típico dos últimos dias. E eles expressam isso como? Eles penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Aqui, irmãos, o Gordon Fee, comentarista aqui do livro de segundo Timóteo, ele diz que aqui o apóstolo Paulo talvez esteja exprimindo a sua própria indignação contra os falsos mestres ao descrever uma das atitudes mais baixas, mais egoístas, que mais expressavam a impureza e a podridão moral destes falsos mestres. Diz aqui que eles penetram sorrateiramente das casas. Palavra traduzida aqui, irmãos, por sorrateiramente, a ideia é de alguém que está nas pontas dos pés. É alguém que está aqui como um espião, é alguém que chega de manso. Então, veja que ele diz aqui que os falsos mestres, eles iam de mansinho entrando nas casas, sendo que as casas eram os ambientes onde as pessoas estudavam a palavra de Deus. Então, eles iriam aos poucos entrando nas casas e cativavam um determinado grupo dentro da igreja. Quando nós estudamos primeiro Timóteo, nós vimos que o apóstolo Paulo dá uma certa ênfase às mulheres, mostrando que as mulheres tinham uma facilidade maior de serem enganadas. Certo? O grande exemplo disso foi Eva, ok? Então, o apóstolo Paulo mostra isso, por isso ele diz que a mulher não poderia ensinar na igreja. E depois, lá em primeiro Timóteo, capítulo 5, ele fala a respeito de algumas mulheres mais novas que não tinham marido, que eram viúvas, mas que eram seduzidas por suas próprias paixões. Aqui o apóstolo Paulo nos dá mais informações, mostrando que, de fato, o grupo em que os falsos mestres estavam tendo bastante influência eram nas mulheres. Tanto é que a expressãozinha aqui, nas casas, é definida. Eles penetram sorrateiramente nas casas. Ou seja, Paulo e Timóteo sabiam quais eram as casas que os falsos mestres conseguiam penetrar. As casas de mulheres que eram sobrecarregadas de pecado, ou seja, que já tinham um histórico de pecado, mas que eram conduzidas por paixões. E que, por isso, elas aprendem dos falsos mestres e jamais chegam ao conhecimento da verdade. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que esses falsos mestres são pessoas baixas e que conquistam pessoas como eles. Então, os falsos mestres e seus seguidores, eles se merecem. Irmãos, isso é formidável de se saber para que a gente possa fazer uma leitura correta, por exemplo, da insurgência no Brasil dessa teologia da prosperidade, de igrejas como a Igreja Universal e suas semelhantes. Aí você se pergunta, mas como é que pode haver tantos falsos mestres assim? E como é que pode haver tantas pessoas para seguir os falsos mestres? A resposta é que eles se merecem. Os falsos mestres merecem esse tipo de seguidor e estes seguidores merecem esse tipo de mestre. Então, isso não deve nos deixar alarmados. As coisas são assim. O homem ama mais os prazeres do que a Deus. Então, você tem um falso mestre que ama mais prazer do que a Deus, que vai conquistar pessoas que são assim. Surpreendente são as pessoas que não são assim. São os mestres que não são assim. Isso sim é surpreendente. Certo? E então, agora no versículo 8, o apóstolo Paulo vai, mais uma vez, explicar pra Timóteo quem são os falsos mestres e o que vai acontecer com eles. Ele diz, E de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Janes e Jambres, irmãos, estavam na tradição judaica, dos escritos rabínicos, como sendo nomes de homens que foram aqueles que utilizaram de magia negra, de mágica, de ocultismo, para concorrer com as ações de Moisés. Então, aqui, o Paulo está dizendo que os falsos mestres usavam isso para enganar as pessoas, mas o mais provável é que ele está comparando aqui. Ele está dizendo que, da mesma forma com que Janes e Jambres são charlatões, também estes são. Da mesma forma com que Janes e Jambres conquistavam pessoas por meio do engano, eles também são assim. São homens corrompidos na mente e reprovados quanto à fé. Então, aqui, o apóstolo Paulo descreve o caráter dos falsos mestres. E agora, no versículo 9, então, ele mostra o resultado deles. Para animar Timóteo, ele diz, Irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que não existe a vitória do engano. A verdade sempre prevalece. Deus não permite que o erro e o engano vençam. A insensatez será evidente a todos. E o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com todos? Todos aqueles, irmãos, todos aqueles que, de fato, servem a Deus na igreja. Vai chegar uma hora em que o erro será exposto. Você nota isso na história da humanidade. Deus não deixou que nós vivêssemos para sempre sem a reforma protestante, por exemplo. Então, sempre que existe o surgimento do engano, a verdade retoma com muito mais força. A história mostra isso. Sempre que surge um ário ensinando ou deturpando a humanidade de Cristo, surge um concílio de Nicea para enfatizar com muito mais força a doutrina cristã. Sempre que surge um Pelágio, surge um Agostinho com muito mais força. Sempre que surge a Igreja Católica com as suas doutrinas das indulgências, surge um Lutero e Calvino com muito mais força. Sempre que surge a teologia liberal, a teologia neo-ortodoxa, surge o fundamentalismo e o conservadorismo protestante com muito mais força. Então, sempre que o engano entra, Deus faz com que a verdade chegue com muito mais força. E isso expõe ao ridículo aqueles que seguem o engano. Então, jamais desanimar é entender que é fato que sempre vão existir falsos mestres porque é fato que esta é uma marca da história da humanidade, da nossa era, dos últimos dias que os homens são maus. Então, vai haver falsos mestres e vai haver seguidores para estes falsos mestres. O que jamais nós devemos esquecer, portanto, porém, é que a verdade sempre prevalece. Então, isso deveria motivar Timóteo e deve ter motivado Timóteo. E isso deve motivar a você e a mim diante das dificuldades do ministério. Então, se você está lidando com dificuldades na igreja, pessoas que têm dificuldade de obedecer a palavra de Deus, pessoas que não têm servido a Deus fielmente como deveriam, pessoas que não têm cumprido aquilo que você tem ensinado por meio da pregação da palavra, saiba que as coisas são assim, mas que a verdade no final sempre prevalece. Continue pregando a palavra. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 4. As pessoas gostam de ouvir os falsos mestres. O que fazer, então? Continue pregando a palavra. Continue firme. A palavra sempre vence no final. Amém? Então, vamos encerrar aqui a nossa aula. Na próxima aula, a gente analisa a partir do versículo 10 e a segunda parte do capítulo 3. Então, fiquem com Deus. Deus os abençoe.